Vai ser Cuca? Vai ser Alvaro? Vai ser o Lilo? A gente ainda não sabe quem vai ser o técnico do Atlético pra 2024. Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não sei. Mas eu tava vendo os conteúdos dessa reta final de campeonato brasileiro e muitas entrevistas do Abel, né? E eu olho pro Abel Ferreira e eu não acho que o Abel seja um técnico perfeito. Por exemplo, acho que foi um campeonato onde o Abel mais errou do que acertou. Na reta final encontrou um esquema ali com o Hendrick, com o Veiga brilhando mais e acabou dando certo. Mas eu fico vendo o Abel e outros treinadores que eu admiro, alguns que eu não acho que nem tenham tanto fim com o Atlético, como é o caso do Rogério Senna, mas de qualquer maneira eu admiro. E eu fico pensando, cara, o Atlético precisa encontrar um técnico de projeto. Por que deu tão certo Abel e Palmeiras? É porque o Abel é bom pra caralho? Também. O Abel é um grandíssimo treinador, mas deu certo Abel e Palmeiras porque o Abel veio convicto a dar certo em relação ao projeto Palmeiras. Ele veio com todas as ferramentas pra fazer um grande trabalho no futebol brasileiro. E o que acabou acontecendo? O Abel fez um grande trabalho no futebol brasileiro, ganhou absolutamente tudo. Provavelmente vai se tornar o maior campeão da história de um clube grande como o Palmeiras e se tornar o técnico mais bem pago do futebol brasileiro. E, com certeza, mais bem pago da América do Sul e um dos mais bem pagos do mundo. O Abel ganha 3 milhões. Eu não tô falando que o Atlético vai pagar um salário de 3 milhões, mas eu tô falando que, às vezes, a gente olha com pouca potência pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro, pra qualquer profissional, pode ser um grande caminho pra despontar. E a gente fala de treinadores como o Abel. A gente fala de treinadores, por exemplo, o Armando Evangelista, que pouquíssima gente conhecia. Deixa uma boa impressão no futebol brasileiro. Pode abrir outras portas pra ele. Pra aí, sim, ele fazer um trabalho de destaque diferente do que foi no Goiás. Chega, por exemplo, agora o treinador que era do meu lugar no esporte, Mariano Sousa, se eu não me engano, algo assim. É um cara que também vem de um mercado mais alternativo. Mas vem pra abraçar o projeto, vem pra fazer diferente. E acho que é isso que o Atlético precisa. O Alfaro, se ele vier, eu acho que ele tem potencial de ser o projeto pra ele. É de ele olhar com carinho ao ponto de eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer. A gente teve o Bahia não caindo na última rodada de campeonato brasileiro, né? E a pré-eleção do Sene, pré-eleção não, foi pós-jogo do Sene. Tava até abraçado com o Cittadini. Ele falou, cara, eu fiz desse clube minha vida. Eu fiz desse clube minha vida. E eu fiquei pensando, qual foi o último profissional que abraçou o Atlético dessa forma? O Antônio eu acho que abraçou e querendo ou não acho que deu uma resposta. O Filipão, querendo ou não no início, eu acho que abraçou e querendo ou não deu uma resposta. Mas acho que até então foi o Thiago Nunes. Então, assim, essa característica, cara, é fundamental. Porque o cara, pra ser treinador, ele precisa ser muito predestinado, velho. Ele precisa ser muito obcecado pela vitória. E assim, não que o Wesley não fosse, e o Turra não fosse, e o Filipão não fosse, mas precisa ter um olhar diferente. O futebol hoje, ele é muito competitivo. Se você não tem alguém ali tarado pela vitória, é muito difícil você se manter no nível competitivo alto. E a gente fala isso tanto de jogadores quanto de treinadores, que o assunto aqui é treinador. Aí o Palmeiras, ele conseguiu encontrar alguém absurdamente tarado pela vitória. Se você for pegar vídeos de coletiva do Abel Ferreira no Braga, onde ele fez a melhor campanha, se eu não me engano, da história do Braga no campeonato português, o Abel Ferreira, ele já falava, eu sou obcecado pela vitória, sou obcecado pela vitória, sou obcecado pela vitória. E foi aquilo, ele abraçou o Projeto Braga, ele abraça o Projeto Paok, é bem sucedido na Grécia, e ele abraça o Projeto Palmeiras. Então assim, mais experiente ou mais jovem, eu acho que essa característica, ela é fundamental. Ter um cara de projeto. Ter um cara no futebol grego, que foi, assim, o lugar que o Abel veio, né, eu vou até ler a lista de títulos dele, a lista de resultados, porque, assim, em questão de ter um time muito bom, ele tem, que é o Matias Almeida. A galera mais antiga vai lembrar do Matias Almeida da época de River Plate. Ele foi um meia de muita qualidade, né, aquele meia argentino e tal. Hoje ele é o técnico do Paok da Grécia, se eu não me engano, é o atual campeão grego, tá jogando Europa League, foi muito bem em um grupo da morte, com o Brighton, com a Jax, tá ligado? É um cara, velho, que tem esse perfil, Abel. É fácil tirar esse cara do... É fácil tirar esse cara do pau aqui? Provavelmente não. Provavelmente o Atlético nem sonha. Mas são exemplos, sabe? São exemplos de Abel Ferreira que, querendo ou não, estão nascendo no futebol mundial, como um todo. Matias Almeida, ele é até mais experiente. Já treinou, tô vendo aqui, já treinou futebol sul-americano, enfim, treinou futebol mexicano. Treinou o River, treinou o Banfield, treinou o Chivas Guadalajara, treinou o San Jose FK, que agora tá no... Tá no... Ah, é K, né? Ou Paok? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá no EK, eu falei Paok, tá errado. Mas é um cara que tá nascendo, assim. E eu acho que o torcedor do Atlético, ele não vai ter paciência de ver um Abel Ferreira nascendo. Até porque não é todo momento que se tem um Abel Ferreira. Mas eu acho que na cabeça do Petralha, isso devia ser prioridade, cara. Isso devia ser prioridade. Porque eu tava ouvindo de uns bastidores de alguns jogadores, assim, que conversam comigo, que trocam ideia, eles estavam me contando como eles ficaram decepcionados de depois do jogo contra o Grêmio, ninguém ter vindo, nem da diretoria, nem da comissão técnica, junto com eles, sabe? Ninguém ter vindo apoiar, passar essa questão da vitória, passar essa questão de mentalidade vencedora mesmo. E eles esperando esse empurrãozinho, e esse empurrãozinho não veio e em algum momento desmoronou o grupo. Aí eu vejo o Rafael Veiga, por exemplo, falar em relação a essa reta final do Palmeiras. Eles falavam, cara, a todo momento o Abel falava, cara, vai dar, eu vou botar fé, não botar fogo na coletiva, mas ao mesmo tempo eu acredito em vocês, vamos tentar buscar, vamos ganhar os jogos. Então, assim, o Abel, ele deixa uma semente no futebol brasileiro tática, ele deixa uma semente histórica, que foi um treinador que veio e fez história, ele deixa uma semente de, querendo ou não, olhar pra mercados alternativos, o mercado grego, querendo ou não, é um mercado alternativo, o próprio mercado português, mas eu acho que ele deixa essa herança da... do desejo louco pela vitória, do desejo acima da média pela vitória. A vitória, ela tem que vir de qualquer maneira. É, cara, assim, o futebol cada vez mais é um esporte de alto rendimento, rapaziada. A gente trata os esportes de alto rendimento como esportes mais olímpicos, mas cada vez mais o futebol também pode ser considerado com tranquilidade um esporte de alto rendimento. E por que eu falo isso? Porque os esportes olímpicos, existe um foco muito maior, existe essa questão do predestinado, de fazer a vida do cara o esporte. E cada vez mais o futebol vai caminhando pra esse lado. O futebol brasileiro ainda tem muita questão do talento, a questão do improviso, a questão do jogador que vai pra zoeira e desaponta. E desponta, né? Não desaponta. Tem os que desapontam também, mas os que despontam. Mas, assim, na visão do treinador, ter ali um elenco obcecado é importante, mas pra se ter um elenco obcecado, você precisa de um treinador obcecado. Tanto que, assim, eu gosto muito de NBA, né? As histórias de pais que viram treinadores dos filhos e os filhos viram verdadeiros monstros do esporte são enormes. A todo momento você tem esse tipo de história. Porque o pai vai passando aquele recado, vai passando aquele recado, o filho absorve, daqui a pouco o filho vira um louco pelo esporte. Assim, tem um caso que eu gosto muito, que é do Jaylen Brown, que é um jogador ok. E ele foi absorvendo essa mentalidade vencedora e virou um dos melhores jogadores da liga. Ganhando um dos maiores salários da liga. Então, assim, a gente precisa olhar o futebol mais como esporte do que como algo místico, sabe? Olhando mais como esporte, ainda mais um clube que não tem tanto investimento e precisa dessa mentalidade vencedora, a gente tem mais chance de ganhar. Eu acredito que a gente tem mais chance de ganhar. O tênis tem essa questão de olhar o esporte como fixação, o basquete, a ginástica, a natação, o atletismo, o futebol, ele precisa absorver isso de alguma maneira. Sabe? O vôlei, acho que tem muito. O próprio Bernardinho virou um líder nesse sentido. E acho que um dos grandes méritos do Abel é continuar ganhando, ganhando, ganhando. E ele fala isso, né? Que ganhar em sequência é absurdamente difícil. É passar essa mentalidade, mentalidade vencedora para o clube, para os jogadores, para o clube também, mas para os jogadores, e passar uma mentalidade de cara, a gente vai ter que ganhar sempre. A gente precisa ganhar sempre. E para isso, não precisa ser um cara tão acima da média tecnicamente como o Abel, porque o Abel ainda tem a parte tática, ainda tem a parte técnica. A gente pode achar esses caras que podem aumentar o nível competitivo do Atlético. Eu bato na tecla aqui. O problema do Atlético não é talento. O Atlético tem até um time talentoso. O problema do Atlético é mais mental do que qualquer coisa. Vide a quantidade de empate que a gente teve, vide a quantidade de resultado que a gente conseguiu perder. Então, se a gente tem esse técnico louco pela vitória, se a gente tem esse técnico obcecado, cara, a gente tende a ir longe. Mas são poucos que são assim. São poucos. Por isso que você precisa ter esse olhar de lupa. Eu espero que o Atlético não erre. Espero muito pelo contrário. Espero que o Atlético tenha esse feeling de procurar um cara taticamente potente, mas um cara que saiba lidar bem com as pessoas também. Para potencializar essa visão de a gente precisa vencer. E vencer tem que ser um lema do clube. Não tem jeito. Se o clube quer se manter no topo, tem que ser um lema do clube. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás.